Sobre a... mas deixa eu dar lista, né? Que eu não dei a lista aqui. Alisson, Cássio e Ederson, os goleiros. Laterais, Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Zagueiros, Marquinhos, Miranda, Rodrigo Caio, Thiago Silva. Meio campo, Casemiro, Fernandinho, Juliano, Luan, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Atacantes, Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson. Vampeta. Vampeta já começa logo, boa tarde, já começa logo sacando o Tyson. Você falou o último. O tempo dirá, hein? O tempo dirá, velho. Porque se o Dudu olhar o Tyson jogar é piada. Alguns jogadores que tem no Brasil é... Não é que os caras que estão lá fora sejam melhores. Tyson, você já sabe qual é a minha opinião em relação a 2014. Todos o rodo. Verdade, senão vou continuar sendo penta. Vou continuar sendo penta. Verdade. Rodrigo Caio, momento. O Vanderlei, correto. A única surpresa aí, poderia ter dado uma chance para o Vanderlei, mas deu para o Cássio. Também, outro dia os caras falaram, ó, Diego Alves, Diego Alves. Pô, precisa ser... Vem para o Flamengo aí, é gol atrás de gol. Daqui a pouco está pior que o Júlio César. Em relação a convocar até o próprio Júlio, que você falou aí, Vanderlei. Mas o Júlio já teve sua chance também de... Você tem que cortar 2014 e corta o Júlio, então, o Vanderlei. Seja coerente. Eu falei a mesma coisa, o Júlio também não. Calma, mora. É geral. Não, pô. É geral de 2014. Vem no Neymar, quem estava no jogo, quem jogou. Quem jogou, tem que passar o rodo, que o Cereza e o Zico vivem até hoje marcado com a Dias. E o que tem para o cardápio, para mim, não foi nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa com essa convocação do Tite. A não ser o Rodrigo Caio no lugar do Gil, mas está sendo assim, convocado. Para mim, na novidade, Juliano. Essas barcas aí, Tyson, Fernandinho. Eu estou tranquilo. Eu vou continuar com a faixa.